Acabei de localizar algo estranho ali na frente, vamos dar uma olhada. Peraí que passou uma sombra. E olha só, já tem um galimimos ali, ó. Acho que tem um voador. Será? Ali, ó. Sabia. E aquilo, um tapejara? Parece que é, né? A nossa munição ali está bem escassa, mas acredito que a gente consiga capturar algum dinossauro de pequeno porte. Até um galimimos. E olha esse galimimos aqui, ó. É um galimimos raro. O líder da manada. Porque, pelo que parece, é bem grandinho até, ó. Já passou uns quatro aqui. Eu acabei de cruzar no meio da manada. Ó, eles foram pra lá agora, beleza. E o nosso objetivo está cada vez mais perto. Vamos acelerando aqui. O giganotossauro estava dormindo no meio do mato. Nossa. Está tremendo tudo, mas ele está indo embora. Ainda bem. Será que ele estava caçando a manada de galimimos? É bem possível. Nossa. E é bem bonito até esse giganotossauro. Claro que não vou atirar nele, né? Só quero olhar mais de perto com o nosso binóculo da arma. Olha, ele está parado agora. Vamos indo. Vamos indo devagar. É, eu acho que ele estava atrás dos galimimos. Deve ter conseguido capturar um deles, aliás. Conseguimos aqui chegar em um local onde a gente pode realizar uma viagem de helicóptero. Eu estou escutando o grito. É um piteiro ali, ó. Ok. O giganotossauro foi embora? Eu acho que pelo visto foi. Perfeito. Aí, ó. Conseguimos, então. Maravilha. Nós temos agora este local e lá na parte de baixo. E olha só. Eu acho que era um carnotauro. Sério mesmo. Ali, ó. Passou correndo. Ele está atrás dos galimimos. Olha lá o carnotauro. Caraca. Ele está correndo. A manada está toda disparada aqui. Presenciando aqui altas caçadas. E lá o que é aquilo? Outro carnotauro. Beleza. Estou quietinho aqui. Só presenciando as caçadas. O maluco veio. Eu vi outra coisa correndo. Não era só o carnotauro. Passou bem aqui, ó. Deu um grito. Passou por nós e foi embora. Nossa. Na nossa frente, velho. O bom é que ele estava olhando para outra presa, né? E deixou a gente passar de boa. Tá. Vamos indo aqui. Eu quero ver o que eu enxerguei. Tá. Esse aqui é o carnotauro. Beleza. Mas, sério. Não era o carnotauro. Era alguma coisa maior. Estava até atrás do carnotauro. Vou indo aqui e de repente eu consigo localizar alguma pegada. Eu sabia. Era um giganotossauro que estava atrás do carnotauro. Ele passou aqui, ó. Era outro giga, então? Provavelmente. Nossa. Eu sabia que tinha visto. Era algo muito grande. Então, temos dois giganotossauros aqui na área e também dois carnotauros. O que fica um pouco complicado para a gente porque ambos são velocistas. Aqui em cima está passando, ó. Vou dar um tiro. Sério? Não. Vamos deixar. Ele vai vir aqui, provavelmente. Vai tentar atacar a gente. Só cruzou. Ah, o bom é que ele nem viu, então. Vou subindo aqui, ó. O que é aquilo ali? É o Ingu... O Inguanodon? Eu acho que é. Olha o Aladar ali, ó. Será que é o Maia? Eu vou tentar... Já sei. Eu vou chegar perto da pegada dele. Aí a gente identifica. Um Inguanodon. Opa. Ah. São os carnotauros. Ainda estão atrás dos galimimos. E tem um brancão ainda ali, ó. Vocês vão ver cruzando. Espera aí que eu vou me agachar aqui. Tá. Passou para lá. Vamos ver, ó. Está passando ali mais um carnotauro. Eles estão atrás da manada. Querem porque querem pegar. E agora Inguanodon foi embora. Fiquei observando ali os carnotauros. Bom, eles não vão me escutar correndo, né. Tem um monte de galimimos correndo para lá e para cá. Olha só. Caraca, tem um galimimos branco lá. O Binão. Aquele sim é raro. O outro está cruzando aqui. Pegou. Nossa, está muito perto. Nossa, velho. Vai pegar. Vai pegar. Caraca, está quase lambendo o galimimos. E vai conseguir fugir ainda. Está passando ali o outro. E esse aqui quis o branquinho. Nossa, muito maneiro isso, galera. Sério. Foi atrás. E provavelmente vai conseguir pegar. Tá, vamos dar uma olhada para ver o que tem ali. É que eu não vou ficar atirando à toa, porque a gente não tem muita munição. Então, tem que ser algo que a gente sabe que vai matar. Tipo um galimimos. Até o Inguanodon ali, eu acho que a gente conseguiria. Localizei aqui uma caixa, só que não tem absolutamente nada dentro dela. Massa. Legal demais. Mas a gente ganhou um pouco de experiência aqui, pelo menos. Tá. Olha. Está cruzando lá os Carnotauros ainda. Vamos deixar aí. Seguir viagem. Ó, mais um grito. É pteira? Acho que é pteira. Foi para lá. Vamos indo. Aqui passou o Carnotauro. Esses Carnotauros ainda estão atrás dos galimimos. Olha lá ele, ó. Pelo menos a manada eu estou enxergando. Agora eu vi ele. Passou lá no meio do mato. Caraca, eles não desistem. E eu estou aqui em cima da montanha para tentar ter uma visão levemente melhor. A gente não está tão longe também daquele local que a gente encontrou. Aonde podemos utilizar o helicóptero para sair. Eu vou chegar aqui para o lado. Estamos exatamente aqui na parte norte da ilha. Vou tentar chegar aqui assim, ó. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa diferente. Ou algum dinossauro de pequeno porte. Agora eu fiquei pensando se eu caçaria ou não aquele Iguanodon. Eu acho que sim. Embora eles sejam levemente mais resistentes. Que um galimimos, obviamente. Já estou chegando aqui em outro local. Já está ficando de noite também. Que é bem complicado para a gente. E opa, temos aqui uma pegada. Vamos ver. O Tarraptor. Ó, esse aqui é o campo do Tarraptor. Perfeito. Mas dá para a gente caçar ele. Ele passou quantos minutos? Menos de 5 minutos. Eles foram para lá ainda. E parece que é mais de um até. Mas eu vou indo aqui em direção a este local. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa interessante. De repente uma base. Ou até alguns itens para a gente. E realmente é uma base. Olha. Mas, esse aqui é outro lugar. Maluco, chegamos aqui em um local que a gente pode ficar. Maravilha demais. Beleza. Vamos aqui, então, se reabastecer. Torcer, né? Para encontrar algum local para a gente dormir aqui dentro. Por mim, dormiria até no chão, velho. Olha aqui. Caraca, irado. Será que os dinossauros conseguem entrar aqui dentro? Talvez seja um local de difícil acesso para eles. Aqui, ó. Aê, galera. Muito bom. A gente tem munição aqui agora. Tem também uma caixa. Vou ter que passar para o outro lado. Já está ficando bem escuro. E maravilha. A gente conseguiu chegar aqui na nossa base. Depois de passar pelo território do Giga. E no campo de caça do Carnotauro. A gente vai ficando por aqui. Mas, fiquem para um próximo episódio. Sim, a gente vai tentar a nossa saga aqui. Tentando caçar o Uta Raptor. E agora que a gente sabe que os Uta Raptors ficam nessa região. A gente vai descansar. Esperar chegar aí o dia. Se reabastecer. E aí, procuramos ele. Beleza? Valeu a todos. Então, não esqueça de deixar o seu like. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. E aí, tchau.